e o salve salve laninha e antes para dar aquela moral se inscreve no canal e se você é novo por Deus aqui seja bem-vindo estamos junto conteúdo de Fiat Uno todo dia e a roda dessa série de hoje que vou mostrar todas as rodas Fiat para vocês então já se inscreve no canal essa roda do Bravo e Sporting que é uma roda que é meio difícil de você encontrar e ela não combina assim com qualquer Fiat Uno não não depende bastante da cor do carro esse projeto ficou maravilhoso cortou tudo que deu viu esse projeto aí do membro do canal chamado Lucas não é o ADM não sou eu mas ele falou que ele teve que cortar tudo no carro para essa roda ficar desse jeito encaixadinha esse valor aí é o único que eu achei no mercado livre unitário 799 cada uma essa roda tá no aro 17 e é tala 7 então pode ser que você dá um trampinho para colocar para ela entrar encaixar assim dentro do carro essas rodas necessitam dessas calotinhas aí centrais para você colocar para ficar bonitinho e ficar 100% ficar top e dá uma olhadinha só nesse projeto como que vai ficar essas quatro rodas vocês conseguem encontrar em anúncio do Mercado Livre na faixa de 3 mil mais ou menos e o próprio objeto fica maravilhoso e eu particularmente sou fã dessas rodas mas só não sei se valeria a pena o trabalho por serem tala 7 e o pessoal confunde muito essa roda do Bravo Sporting com a do Palio Sporting dá só uma olhadinha para vocês verem a diferença delas e aí Vilaninha você usaria essa roda no seu projeto deixe nos comentários e responde aí para mim também você utilizaria a tela 7 no seu projeto ou prefere ficar na tela 6 mesmo e Vilaninha se você gostou desse vídeo cara já se inscreve no canal daquela moral para gente deixa um comentário aí que assim que o YouTube divulga esse vídeo para outras pessoas tamo junto e obrigado